Música Foi lançada nesta quarta-feira no plenário da Alerj, a Frente Parlamentar de Combate à Pedofilia e Enfrentamento à Exploração e Abuso Sexual contra Crianças e Adolescentes. A coordenadora da Frente é a deputada Célia Jordão. Só no Rio de Janeiro, em dois anos, foram registrados quase 1.700 casos de estupro de menores. Para combater esse tipo de crime, é preciso mobilizar a sociedade na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Olha, se a Frente Parlamentar de Combate à Pedofilia ou Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, ela vai enfrentar muitos desafios, porque nós vivemos todos os dias a violação de direitos das nossas crianças e dos nossos adolescentes. E reúne nessa frente deputados com experiência na pasta da assistência social, como eu, que já fui secretária por nove anos no meu município, Angra do Geis, deputado Munir Neto, que já foi também secretário de assistência por mais de 13 anos na cidade de Volta Redonda, da deputada Tia Ju, que também já foi secretária de assistência na capital, aqui no Rio de Janeiro. Nosso trabalho, ele traz em si uma preocupação muito grande, porque esse é um tema relevante que tem que ser tratado todos os dias. Nós precisamos buscar todos os órgãos que fazem parte do sistema de garantia de direitos, que é o Poder Judiciário, a Defensoria Pública, o Ministério Público, os conselhos tutelares. E também, não é, agregar com toda a sociedade civil. Maio é o mês laranja que tem como objetivo proteger as crianças e adolescentes contra o abuso e exploração sexual. Durante o período, são realizadas ações que fortalecem a iniciativa com uma rede de proteção e aliados, para se ter uma sociedade engajada no assunto e que denuncie esses crimes. A violência não é só física. Hoje em dia, o crime pela internet tem acontecido com muita frequência. É um crime que vem aumentando com o acesso das crianças e adolescentes ao meio digital. Isso vem aumentando. Os criminosos têm se utilizado muito desse meio para lubridiar, enganar, marcar encontros, se passar por criança e adolescente, marcar encontros para, através da rede, ser o algoz dessa criança, mas chamando bastante atenção que esse meio também é muito utilizado pelas pessoas mais próximas dessa criança, pessoas do convívio dessa criança, que ela tem uma certa confiança e que ela também ali fica trocando mensagens e conversas e acaba virando também uma presa fácil para esses criminosos que têm abusado e explorado sexualmente as nossas crianças e adolescentes. Com base em denúncias no estado do Rio, entre 2020 e 2022, foram registradas mais de 3.800 violações, com 1.671 casos de estupro de menores, 905 de abuso sexual psíquico e 480 de abuso sexual físico. De acordo com fontes do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, esses números dobraram em dois anos. É preciso combater esse crime que deixa marcas não só para a vítima, mas também para toda a família. Infelizmente, aqueles que pensam no mal sempre andam, muitas das vezes, um passo adiante daqueles que promovem o combate e a garantia de direitos. Então, eu acho que a gente, abrindo esse debate, abrindo esse diálogo com os demais órgãos, nós vamos poder compreender quais são as necessidades de avanço que nós temos que ter para efetivar aquilo que nós desejamos, que é a garantia dos direitos das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Para o deputado Munir Neto, é preciso criar projetos de lei para dar mais garantias às crianças e adolescentes. Alinhar um plano de trabalho para ouvir vários segmentos da sociedade que possam dar sugestões para combater a exploração sexual e a pedofilia. É importante a gente fortalecer o trabalho que já é feito nos municípios e pelo Estado e criar novos projetos de lei para a gente poder tentar diminuir essa situação que é tão deprimente. Então, a gente precisa trabalhar muito nessa frente parlamentar, tem que elogiar muito a deputada Sérgio Jordão por ser a mentora dessa frente e podermos juntos no legislativo atuar para que o Executivo possa fazer o melhor e a gente diminuir essa situação e melhorar a qualidade de vida das crianças e dos adolescentes principalmente. Legenda Adriana Zanotto